Tu sabia que existe uma maneira de potencializar a lei da atração em no mínimo mil vezes? Olá, meu nome é Anderson Marques, esse é o canal Progredindo na Lei e é isso que eu vim conversar com você aqui no vídeo hoje. Existe uma maneira sim de potencializar, de fazer como se tu condensasse essa energia, esse poder que tu tem dentro de ti, para manifestar, para atrair qualquer coisa que tu queira na vida. A lei da atração não é para ser aplicada de qualquer maneira, não é simplesmente pensar em qualquer coisa e achar que aquilo vai se manifestar na tua vida. Não é assim que funciona. A lei da atração, ela funciona 24 horas por dia na tua vida, porém, se tu não usar ela de maneira correta, tu vai atrair coisas indesejáveis. Olhe para a sua vida, veja como ela está hoje. Ela está de acordo com aquilo que tu quer? Ela está de acordo com a vida dos teus sonhos? Acredito que não, senão você não estaria vendo esse vídeo. Então vamos lá, eu vou te mostrar os três pilares, algo que se tu utilizar na lei da atração, ela vai se potencializar em no mínimo mil vezes e tu vai atrair aquilo que tu quer para a tua vida. O pilar número um é o desejo. Saber o que tu quer, ter um desejo ardente por aquilo. A grande maioria das pessoas não sabe aonde quer chegar, por isso não chega a lugar algum. Saber o que tu quer é crucial, é descobrir algo que te move, uma paixão que tu tenha, algo que tu tenha um desejo ardente por aquilo, algo que autobuscar todos os dias, não vai ser um sacrifício, vai ser uma satisfação, tu vai te sentir bem buscando por aquele algo todos os dias. O pilar número dois é o sentimento. Tu tem que ter um sentimento por aquilo. Tu tendo um sentimento, tu vai buscar aquilo todos os dias sem sacrifício. Então é como eu falei, é saber o que se quer, descobrir algo que te move, uma paixão. O segundo é colocar um sentimento naquilo, sentir no presente, ver aquilo no futuro, mas sentir como se tu já estivesse vivendo aquilo no hoje, no agora. E o terceiro e último pilar, que é aí que a grande maioria das pessoas também cai, que ela não prossegue, é a ação. Então tu sabe o que tu quer, tu sente emoção por aquilo e por fim tu age. Usando esses três pilares, tu vai conseguir qualquer coisa que tu queira na vida. Não existe limite. A tua imaginação é o limite. A partir do momento que tu coloca na mente que tu sente emoção e que tu age em busca daquele objetivo, já está concretizado. Tu vai manifestar na tua vida de uma maneira ou de outra. Então é isso. São esses os três pilares da lei da atração que se tu utilizar, tu vai atingir qualquer objetivo. Espero ter contribuído com a tua vida de alguma maneira. Meu nome é Anderson Marques, esse é o canal Progredindo na Lei e eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau.